Então, nesse momento, como a Nélia já iniciou o exercício da respiração, vamos fechar os nossos olhos de hoje em um dia muito especial, é o dia das mães, então vamos mentalizar as nossas mães. E ainda que elas estejam longe de nós, não importa, mentalizemos o amor que sentimos por elas e o amor que elas têm por cada uma de nós. Mas se as nossas mães estiverem no plano espiritual, mentalizemos assim mesmo, esse amor já é incontroente da fé. Nós recebemos esse amor de Deus. E quando percebemos, estamos todos vibrando na mesma faixa do amor. O amor maternal é o amor que nos conduz ao Pai. É o amor que nos conduz a Maria, Mãe Santíssima. Então, todos nós unidos nessa energia, nessa egrégora do amor maternal, vamos formar uma grande onda. E essa onda vai como se impõe a nossa Mãe, Mãe Santíssima, Maria de Navarrete, que nos abraça a todos que nos envolvem de forma tão especial. E essa onda de amor, neste momento, começa a varrer todo o nosso planeta. Varre as ruas, inunda os lares, inunda os hospitais, os CTIs, as prisões, os leprosários, os asilos, os orfanatos. Inunda todos os lugares, as ruas, essa onda de amor, penetra todos os lugares, invade todos os corações. E quando nós emanamos esse amor, ele retorna pra nós. Cada sentimento que a gente emana, a gente recebe de volta. Então, recebendo de volta esse amor, unidos nossos corações ao da Mãe Santíssima, é que rogamos neste instante, unidos mentalmente, faremos a prece à nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita é o fruto que do vosso ventre nasceu. Resiste. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus que nós, pecadores, e neles, agora e na hora do nosso desmaiço. Que assim seja, graças a Deus, uma ótima tarde para todos, e que o nosso companheiro André, uma vez já, sinta-se envolvido por essa energia do amor que Maria. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Um bom dia, Deus, por esse amor, esse imenso amor, que nós possamos ter uma tarde de muitas reflexões. que o nosso companheiro possa estar aqui incluído, que já esteja bem envolvido também por esse amor que emana de Maria. Amigo, é com você. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um tema que é o nosso tema, né? Tem temas que são o nosso tema. E essa mensagem tem o título Serve e Caminha. E por que que eu digo que é o nosso tema? Um dos maiores problemas que nós temos, quando a gente está encarnado, é se lembrar do por que que a gente está aqui. Mesmo a gente que tem conhecimento espírita, a gente muitas vezes sofre o rolo compressor da vida diária, né? Todo dia as atividades, sustentação do corpo físico, sustentação financeira, os problemas. As religiões vão tirando da gente esse foco. E a gente esquece. As religiões tradicionais, elas tinham um dia em que a pessoa ia, no domingo, e ela fazia os seus deveres religiosos. E o resto da semana, ela se sentia meio que desobrigada. Outras religiões, você vai participar de algum tipo de ritual, de alguma bênção, de algum aconselhamento, e você depois se esquece. Você não tem uma questão assim. Você vai lá, porque vai receber o consolo. Vai receber a palavra. Vai receber a vibração. Só que a doutrina espírita é diferente. Às vezes a gente não percebe. Mas ela é um pouquinho diferente. Porque ela vai falar pra gente uma coisinha, gente, que é complicadíssima. Chama-se tal da lei de progresso. Ih, rapaz. E essa lei de progresso é uma batata quente na nossa mão. Porque ela diz o seguinte. Para evoluir, tem que servir. Só que você não pode servir porque está escrito no livro, porque o orador falou, porque pega mal. Isso não é evoluir. Se você faz alguma coisa porque a cultura ordena, porque a religião obriga, é bom. Mas você não cresceu ainda. E aí é que está o nosso desafio. Como a gente muda a nossa visão de mundo para uma visão de mundo ajustada ao conhecimento que a gente já possui da realidade da vida. Porque a doutrina espírita, ela vem responder algumas questões. Por que eu estou aqui? De onde eu venho? Qual é a finalidade da vida? Tem finalidade a vida? Muitos pensadores falam que não tem. Dizem que não há uma finalidade. A doutrina espírita, ela vem mostrar para a gente, primeiro, que a gente é imortal. Primeira coisa, a gente é imortal. Ninguém morre. Todas as pessoas que desencarnaram no último ano que nós amamos, nós vamos reencontrar. Boa parte das pessoas que nós amamos e que já desencarnaram nessa vida, nós já encontramos durante o sono. Eles estão vivos. Eles não viraram fantasma. Eles estão vivos. E nós também não morremos nunca. Isso já é uma coisa impactante. E a gente renasce para crescer, para aprender. Temos provas que são desafios de crescimento e temos expiações que são para o nosso aprendizado. A gente expia para aprender a não fazer com o outro aquilo que a gente não quer que façam a nós. Então, o processo da vida, ela é contínua. Você continua vivo, esteja no mundo espiritual, esteja na Terra. Só que na vida encarnada, a gente tem essas diferenças. Você lida com pessoas diferentes, de crenças diferentes, com divisões de mundo diferentes. E aí, estar encarnado nos trouxe já, ao longo de muitas e muitas encarnações, complicações. E Jesus, quando veio à Terra, Jesus veio trazer a descomplicação. Tem até o descomplica, que é a forma, métodos de você fazer o Enem e tudo mais. Jesus veio fazer isso. Vamos descomplicar? Mas como assim? É, o Jesus, ele não veio trazer um fardo sabe? Um cerceamento para a alegria. Não, Jesus veio trazer uma descomplicação. Há uma regra de ouro na ética, quando você estuda a ética. Tem uma regra de ouro e Jesus veio falar essa regra de ouro, que eu já até falei. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. Regra de ouro. E faça aos outros aquilo que você quer que façam a você. Trate os outros como você quer que tratem a você, a sua mãe, a seus filhos. É a regra de ouro. Infelizmente, a gente tem dificuldade de entender quem são esses outros. a gente tem dificuldade. Porque até a gente diz assim, não, faça aos outros. Quem é esse outro? Qual é o limite do outro? Não tem limite. O outro é a pessoa que está vivendo com você na sua casa, a pessoa que está na rua, a pessoa que está na internet, o cachorro, os gatos, os animais, as florestas, as águas. E aí você começa a entender o nosso tema, servir. Servir, então, ele vai ser algo que é justamente o caminho dessa convivialidade tranquila. A gente não se acostumou a isso. E esse que é o problema. A gente se acostumou a reter, a possuir e a determinar, não a servir. A lógica do servir é uma outra lógica. Aí eu me lembrei, gente, de Mahatma Gandhi. Mas por que você lembrou de Mahatma Gandhi? Porque o Mahatma Gandhi foi o único encarnado, quando estava encarnado, que recebeu um elogio de Emmanuel. Então, lá no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel psicografou esse livro, o Mahatma Gandhi ainda estava encarnado. E lá, vocês procurem, quando ele for falar da Índia, vocês vão ver lá, no finalzinho do capítulo da Índia, o Emmanuel elogia e fala da alma sublime de Gandhi. Só que o Gandhi está encarnado. É o único. Isso não é pouca coisa, não, tá, gente? Um espírito do nível de Emmanuel, disciplinado como Emmanuel, elogiar um encarnado, não é pouca coisa, não. Mas por que a gente vai lembrar de Gandhi para falar de servir? Pois bem, Gandhi criou uma técnica chamada a rinça, que é a não violência. Não reagir violentamente à agressão. então, ele levou essa técnica muito a sério, muito a sério. E foi usando esse método, além de outras estratégias, mas sobretudo, isso ficou marcante, ele levou à independência da Índia sem guerras. É um outro paradigma. Então, eu lembro do filme, tem um filme sobre Gandhi, que é um filme antigo, mas que vale a pena ver. Eles têm uma multidão, milhares de indianos, os soldados ingleses vêm, que a Índia era dominada pela Inglaterra, e começam a bater. só que eles não reagem. Eles não reagem. E toda pessoa normal, se você começa a bater e o outro não reage, o outro não está criando situação para você bater, você para. E chega um momento que fica um constrangimento. Ah, então, o que isso tem a ver com o tema de hoje? Pensem bem. Se você só vai pensar na não-violência, na hora que você está apanhando, você reage. Não tem jeito. Não pode ser algo que você simplesmente está ali e apanha e não vai reagir. Porque mesmo que a rinça é o seguinte, não é só não reagir fisicamente, é não reagir emocionalmente. Você não fica magoado, você não fica ferido. mas como é que é isso? Como isso é possível? Amando primeiro. A não-violência ela só é possível se eu já estiver fazendo uma coisa que Jesus recomendou, vigiai e orai. eu não posso ser pego de surpresa. Eu tenho que estar com isso comigo. E aí você vem com isso, com essa vigilância ativa que quando a situação acontece, há uma espontânea reação, porque você já está com um clima interno de amorosidade. E aí quando a violência pega, você não se fere internamente. E o que isso tem a ver com servir? Servir é a mesma coisa. Servir é uma alavanca evolutiva. é o fora da caridade, não há salvação. Chico Xavier tinha nos anos 60 uma senhora que trabalhava para eles lá em Uberaba. A senhora era uma negra retinta, analfabeta, tinha amamentado os filhos dela e filhos de outras pessoas e ela trabalhava fazendo alimento, trabalhava, fazia, era um trabalho, além do trabalho ali como espírita, além do trabalho como empregada do Chico, além de tudo aquilo que ela fazia, ela tinha a vida dela que era um eterno serviço. Ela era mãe, mas não só dos filhos, era mãe de todo mundo. E aí o que que acontece? quando ela desencarnou, ela desencarnou de uma beleza espiritual iluminadíssima e havia um número imenso de pessoas que vieram recebê-la. era muita gente que veio recebê-la porque a lei da gratidão quando a gente serve mesmo que nós não estamos interessados nisso mas aquele que recebe a assistência ele lhe é grato ele lhe é grato a lei se ele estiver bem ele vai querer agradecer isso então essa recepção pós desencarne dela foi uma das coisas que segundo quem viu quem pôde ver os dois médios que lá estavam chico xavier e valdo vieira disseram que foi uma coisa belíssima pois bem essa senhora que foi analfabeto a negra ela tinha sido da realeza agora não lembro de qual país numa outra vida e foi servida o tempo todo vocês lembram que lá na antiguidade a realeza as pessoas não tomavam o próprio banho não penteavam o próprio cabelo não amamentavam o seu próprio filho e quando ela chega na realidade espiritual ela é fracassada espiritualmente e ela demorou muito para ter uma oportunidade para renascer e aquilo para ela foi muito grave ela viu como ela chegou no mundo espiritual como uma rainha como um ente da nobreza uma mendiga de luz e aí ela entendeu lá no mundo espiritual que a vida na terra você não ganha sendo servido você aprende você cresce você ganha condições de entender as coisas servindo então ela demorou muito tempo para programar uma encarnação em que ela servisse então por que eu estou trazendo o exemplo dela o exemplo dela nos alerta para a finalidade da nossa encarnação quando diz assim fora da caridade não há salvação a gente pensa logo assim como diz na lição vou fazer um grande orfanato vou fazer um grande asilo vou trabalhar em quatro centros tinha um conhecido meu que ele trabalhava em quatro casas espíritas gente tudo bem está tudo bem não tem problema nenhum mas não é isso não o essencial é o clima interno de servir não precisa ter a grande obra você não precisa ser conhecido você não precisa ser lembrado você não precisa ser agradecido agradecido o servir é um clima interno que faz com que a luz você não chega no mundo espiritual com luz se essa luz não é o sentimento que você irradia luz no mundo espiritual é o seguinte quase ninguém chega essa coisa de desencarnar com luz como essa senhora chegou quase ninguém chega porque luz é sentimento irradiado então o que é o servir o servir não é uma obrigação de um livro sagrado isso é muito engraçado porque Jesus não escreveu o livro sagrado a gente esquece disso Hermínio de Miranda provavelmente muita gente já falou isso eu quando li nessa obra eu fiquei chocado porque eu nunca tinha parado para pensar Hermínio de Miranda fala Jesus não criou uma religião ele nasceu judeu e morreu judeu Jesus não criou o cristianismo Jesus criou um estilo de vida isso me chocou falei caramba é mesmo Jesus veio trazer uma forma de você viver em que você a vivendo você é feliz e aí você mata a tua sede a sede da alma e a gente veja bem a gente que é imperfeito nós vivemos no Brasil o Brasil hoje vamos lá os dados o Brasil é um dos países com maior índice de depressivos o Brasil é um dos países que mais tomam anti eu não sei o nome contra a ansiedade eu não sei o nome do remédio somos ansiolítico é isso Fátima nós somos os recordistas mundiais de ansiosos depressivos e várias outras coisas a lista é grande e nisso gente estamos nós também espíritas doenças autoimunes ansiedade desânimo falta de ideal vejam bem essas questões todas não são resolvidas em passo de mágica tem coisas que precisam ter devido os tratamentos médicos ok não vamos pensar que há uma panaceia universal não não é é coisa séria precisa do devido tratamento da devida observação só que o clima interno em que você se preocupa em ter a afabilidade e a doçura no lidar com a vida é uma profilaxia a esses processos e se nós hoje temos nas sociedades ocidentais altos índices de consumo desses remédios altos índices de suicídio altos índices de aborto porque é a sexualidade sem responsabilidade e é uma sexualidade que busca um prazer que a realize aí quando engravida aquilo é algo indesejado porque a pessoa estava na verdade buscando o prazer então índices de aborto muito alto porque são pessoas que estão se relacionando sem o devido eu estou falando assim de forma geral né gente tudo isso são sintomas de uma ausência de visão espiritual da vida porque o servir o servir é justamente o contrário disso é você olhar para a vida e ver a beleza que é viver né é construir o ideal não não o orfanato o asilo ou a grande obra que vai ser aplaudido isso também pode ser feito é óbvio que sim mas é você ter o clima interno que leve o sentimento de amparo até o fato desse tema se cair no dia das mães é muito oportuno por quê? porque na prática a mãe faz muito isso a mãe ela é muito assim ela naturalmente ampara eu me lembro de temos trabalhadoras lá na Aralto e elas hoje estão na casa dos 70 anos e tem duas que volta e meia elas lembram da mãe né elas falam da mãe elogiam a mãe porque certos amparos certos cuidados certos olhares nós ainda somos muito carentes no mundo a mãe não todas as mães é claro que não mas naturalmente você vai encontrar isso numa mãe com um filho e aí por isso que a gente passa por uma vida né 70 anos e você percebe que só teve isso no mundo de provas expiações através da mãe aí a gente lembra nos estudos quando surge esse assunto falei gente isso é um bom sinal sinal que você teve um bom modelo agora se você está sentindo falta é sinal que você não usou esse modelo para sua vida então sua mãe foi um bom modelo mas que não mostrou você não a gente não conseguiu perceber o seguinte há uma 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 realização íntima que é o do servir do amor é levar para a quando eu vou ao trabalho quando eu vou à academia quando eu vou ao shopping quando eu vou à escola quando eu vou ao centro previamente né a questão do Arrins previamente eu já tenho que levar a vontade de irradiar serviço isso não pode ser algo forçado eu tenho que entender que isso é bom o amor ele tem essa coisa e veja bem gente é um desafio a gente chegar aqui como um trabalhador espírita falar para companheiros espíritas sobre servir é um desafio por quê o maior problema não sei eu às vezes penso assim nosso problema não é o primeiro ano do segundo ano que a gente está deslumbrado na doutrina o problema são as décadas passando e a gente está na doutrina e os problemas surgem e os desafios surgem e a saúde nos nos falta e os problemas familiares e as desencarnes e as dores e você já é espírita quando você não é espírita você não é espírita surge um grave problema na sua vida aí tu conhece a doutrina é uma coisa aquilo meio que te completa quando você já está na doutrina 10, 20, 30, 40 anos e vem o baque isso é mais desafiante por isso que esse clima ele não é uma pregação ele não é uma pregação eu não posso exigir isso de ninguém a gente não pode exigir que o outro queira evoluir não existe isso a gente tem como estudantes é estimular um no outro porque estimulando uns para com os outros como? fazendo criando esse clima fraterno criando essa 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 esse acarinhamento eu trabalho há muitos anos num lugar que sempre me deu muitas lições que é a comérge eu já tenho eu não sei muito bem nunca parei para contar mas são mais de 20 comérges mais de 20 e há uns 18 anos não parei para contar não sei 15 anos que eu trabalho no atendimento fraterno da comérge aprendi muita coisa ali e algumas coisas eu já sabia e uma das coisas que eu mais percebi e aqui tem pessoas que trabalham no atendimento fraterno não sei eu falo demais eles são mais discretos mas é para estudo é para estudo gente pelo menos na minha observação quem mais dava trabalho não eram os jovens quem mais dava o problema era o trabalhador e eu me lembro uma vez há muitos anos atrás eu fiz que a comérge ela é no carnaval ela é no carnaval só que antes da comérge vão tendo as reuniões chamadas GLPs e alguns anos atrás a gente teve uma GLP aí no Esperança em Cristo e aí a gente estava lá atendimento fraterno orando e me chamaram para fazer um atendimento fraterno a um trabalhador da comérge uma trabalhadora e nós sentamos e começamos a conversar com ela não sei por que ela se abriu e ela ao se abrir ela falou coisas que sinceramente eu não esperava ouvir você não espera e aí você percebe o seguinte as pessoas estão doentes e estão doentes sendo espíritas e você vai levar a comérge o que? se você está doente problema você acaba tendo você acaba esbarrando essa pessoa é uma pessoa que esbarrava cotidianamente ela esbarrava em todo mundo e aí eu percebi pela gravidade dos problemas que ela trazia dentro consigo do porquê que ela era isso RGP por que que ela era tão problemática e aí aí a gente viu a necessidade porque às vezes a gente condena a espírita condena às vezes a pessoa está assim tomara que vá para o polo 20 que o comércio são vários polos e aí a pessoa não tomara que vá para o polo 20 vá para o polo 7 isso já está condenando porque a gente não quer problema a gente não quer pessoas problema porque a gente não quer servir a gente acha que a encarnação não é para servir é para a gente ter paz não sei onde está escrito isso quando na verdade você vê que as pessoas problemáticas e às vezes na comércio até mesmo dentro do atendimento fraterno as pessoas às vezes perdiam a paciência e eu falo gente olha o trabalhador o trabalhador é o mais doente é assim mesmo não mas ele é dirigente ele é estudo é não sei o que eu falei gente tira a casca nós somos gente nós temos coração nós temos problemas nós temos dramas não adianta a gente cobrar como se fosse me perdoem é um hábito nosso que a gente traz milenarmente de outras práticas religiosas da condenação doutrina espírita é outra visão de mundo deixa eu compartilhar o que a gente estava estudando em outra palestra só para vocês entenderem como isso é interessante todo mundo sabe disso todo mundo sabe disso quem trabalha em reunião mediúnica sabe disso quem leu obreiros da vida eterna sabe disso quem leu obreiros da vida eterna ação e reação sabe disso mentor espiritual trabalha para tirar as pessoas do umbral o que as religiões antigas faziam condenar para o inferno não é isso condenar São Pedro você vai lá morreu abre o livro até filmes tem isso condenar condenar a doutrina espírita mostra para a gente que espírito superior não julga espírito superior socorre espírito superior quer criar condições para que o espírito pense melhorzinho e tire ele de lá não é o que a gente faz comérgio faz isso imagina comérgio faz isso reunião mediúnica faz isso reunião pública na casa espírita faz isso o tempo todo a espiritualidade está fazendo o que servindo a espiritualidade por exemplo inspira pessoas a abrirem uma casa espírita de costas para um cemitério por que por que que uma casa espírita tem muro para melhor servir você vai lá sai do corpo vai lá no esperança em Cristo tem a portinha lá o pessoal faz fila para entrar para ser socorrido espiritualidade superior quer servir quer ajudar e a gente deve ajudar aqui os encarnados servir é isso é a gente ajudar uns aos outros é criar esse clima para a gente quando chegar lá do outro lado se enganjar em alguma tarefa do trabalho do bem lá no Arautos a gente tem trabalhado muito e eu geralmente falo isso repito minhas palestras são um pouco repetitivas gente essa ideia ah porque nós vamos passar por umbral aonde quem disse isso ai que nós vamos todo mundo vai para umbral né quem disse isso aonde você já leram o céu e o inferno está escrito isso lá no céu e o inferno não não está espírita que quer servir não vai para umbral espírita quando desencarna se ele serviu ele vai ter pessoas que ele serviu orando dando passe com amor visitando e que já desencarnaram antes vão recebê-lo é verdade esse bilhete é verdade há um comitê de recepção porque ninguém quer que ninguém vá para umbral essa visão de que as pessoas vão para umbral é a visão antiga agora há pouco tempo na nossa reunião de preces a gente fez uma visualização pessoal vamos visualizar o Arautos o pessoal ficou chocado porque muitos além da visualização tiveram evidência alguns foram até lá desdobrados e o que eles viram eram centenas milhares de pessoas sendo socorridas muita gente tenho certeza a esperança em Cristo está assim também as casas espíritas estão lotadas porque eles querem os trabalhadores querem tirar da rua querem tirar das prisões de cemitério então essa ideia de que vai para umbral não isso aí não existe se você gosta de servir eles vão para que você vai ficar lá gritando no umbral ai ai no nosso lar tem uma acho que é Lízias que fala eu nunca mais me esqueci disso engraçado né somos felizes porque temos trabalho quando você entende que o servir a caridade né esse clima de quando eu crio um clima anterior a situação de de afabilidade eu já estou irradiando luz então se você tem é obrigado como eu sou né a gente é obrigado a pegar o carro que eu moro em Oswaldo Cruz eu tenho que passar por Madureira então já tive moto arranhando meu carro que o trânsito ali é parado as pessoas moto já tive ambulantes arranhando meu carro se você não já estiver o Arrinsa não trouxer um clima de conciliação uma vez eu estava ali vocês devem conhecer bem perto de vocês na em frente ao Jesus Instituto Jesus Eucarístico conhece estava ali e o cachê freguesia veio o cachê freguesia veio e queria me jogar na calçada eu não sabia o que fazer porque eu já estava no canto e ele veio 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 e foi raspando meu carro aí as duas pessoas que estavam no carro já começaram a gritar a gritar eu falei calma gente o carro é meu calma aí o motorista saiu falei aí já o amigo meu queria ele xingar eu falei calma tá vendo aí ah não tudo bem isso aqui gente fui ressarcido fui lá na na Vera Cruz em Caxia ressarcido pagaram direitinho precisava eu ficar xingando alguém agredir alguém buscar ter você já tem que trazer um clima interno porque senão você está saindo estapeando até dentro da casa espírita se você não tiver esse compromisso de olhar para o outro com um olhar bondoso e isso a gente já estou falando a gente tem que fazer diariamente diariamente não é uma coisa que a gente já superou não se a gente não colocar essa prática prévia geralmente a gente pensa o contrário quanto mais neurótico mais a gente pensa no negativo porque se entrarem na minha casa não sei o que você já pensa no negativo isso é um umbral dentro de nós a gente tem que pensar no positivo como eu posso ajudar a gente vai acertar sempre não a gente não vai acertar sempre a gente vai estar com aquele clima de serviço de predisposição o tempo todo não mas nós já temos que ter isso como um ideal porque quando você tem isso porque você quer porque você entendeu você entendeu não é porque alguém está mandando você entende que o clima interno de harmonia com Deus com os mentores de luz é um clima de afabilidade de agrado e não de competição porque competição isso a gente já faz há milênios não há nada de novo nenhum de nós que está na terra encarnado nesse momento tem um histórico lá muito favorável e boa parte é orgulho e egoísmo orgulho e egoísmo orgulho e egoísmo não nos trouxe soluções não nos trouxe paz não nos trouxe felicidade não nos trouxe crescimento espiritual então a busca por esse servir ou é uma coisa que você quer que você entende que esse clima interno de estar predisposto é bom ou você tem que buscar isso de alguma forma algum dia como disse Jesus para Emmanuel não sei se vocês leram Jesus tem um momento que Jesus encontra com Emmanuel e ele diz assim você pode me seguir agora ou daqui há dois mil anos aí é o título do livro há dois mil anos espírito superior é assim vamos fazer o bem ah não quero não ok ok passa cem anos vamos fazer o bem ah não quero não ok passa mil anos vamos fazer o bem ah não quero não ok espírito superior gente ele respeita o teu momento o teu processo a impaciência é nossa nós é que somos impacientes servir então não é algo espetacular servir a gente antes de nascer até por ingenuidade quer fazer grandes tarefas mas não precisa um amparo uma criança que a gente ajude as coisas pequenas do dia a dia um bom dia na padaria né mas a gente vai para a padaria e começa a reclamar e começa a reclamar olha o clima interno a gente pensa que servir é apenas aquela coisa formal na hora da tarefa específica não servir é um clima interno de doação que faz bem que faz você estar espiritualizado o segredinho do fora da caridade na salvação é isso surge de dentro para fora para terminar há muitos anos há muitos anos para vocês verem foi na TVE canal 2 eu estava com a TV educativa ligada e estava mostrando uma reportagem de uma casa de assistência a crianças em Santa Catarina a pessoa a moça que estava lá falando ela começou a falar do trabalho e eu estou falando é uma reportagem só que conforme essa moça começou a falar eu comecei a receber energia dela tal era o amor com que ela falava ela me deu um passe gente era tape não era ao vivo ela me deu um passe a energia saiu da TV e me limpou me deu uma limpada eu olhei aí quem é quem acabou a reportagem não sei quem é não sei eu nunca me esqueci disso o que que essa moça tinha amor e isso se radiava isso é a maior conquista que a gente pode ter nessa vida e Jesus falou isso e a doutrina espírita fala isso mas a gente trabalha com isso não como algo que vai nos salvar mas sim como uma obrigação religiosa e aí é que está o problema se é uma obrigação a gente ora faz ora não faz agora não quero fazer mas não foi essa proposta de Jesus como Hermínio falou a proposta de Jesus é uma proposta de vivência é viver irradiando esse sentimento de servir porque ajudar os outros é a única forma que você tem de crescer por isso que fora da caridade não há salvação e eu vi isso uma pessoa anônima uma obra social que eu não tenho a mínima ideia mas ela irradiava tanto carinho tanto amor tanta espiritualidade espontânea pelo clima que ela se colocou que ela me deu um passe à distância involuntário ali ela provava as palavras de Jesus que hoje a psicologia também fala que é a questão dos bons pensamentos do otimismo de você estar servindo e olha só se nós nós não somos obrigados a estar nesse clima e vou dizer a vocês pela minha experiência em comércio em casa espírita a gente não está a gente trabalha muito na casa espírita ainda dentro não na esperança em Cristo lá no Arautos e lá no polo meu de comércio esperança em Cristo não sei se tem não deve ter mas a gente trabalha assim a gente espera sabe espera a gente não vai levar a coisa e aí você não se espiritualiza doutrina espírita gente é pra gente se espiritualizar dessa vez a gente tem que se agarrar aos ensinos essenciais de Jesus nós já perdemos muito tempo com ilusões e é diferente quando você tem isso dentro é diferente você é uma pessoa diferente até o teu comportamento a tua forma de olhar para os outros é de quem quer servir e não de quem quer cobrar se você cobra muito você não fica no trabalho então o serviço esse clima de servir é fundamental para a perseverança no trabalho do bem tá bom gente quero agradecer a oportunidade o tema é maravilhoso então eu agradeço muito a chance e a oportunidade de falar sobre esse tema que eu precisava ouvir muito importante para todos nós tá obrigado que Jesus nos ampare e que Maria de Nazaré nossa mãe santíssima possa abençoar vocês em suas casas hoje e sempre tá bom gente amigo a gente que agradece né as reflexões esse pensamento que vem encadeado durante a semana tudo que a gente andou estudando e assim com certeza as suas palavras estimularam né em cada um de nós a vontade de servir verdadeiramente ao Cristo né de buscar a essência do ensinamento de Jesus que é o amor e quando nós tivermos verdadeiramente esse amor em nós o trabalho vai ser prazeroso né prazeroso o trabalho do dia a dia não só na casa espírita né na nossa vida amigo a gente queria te dar mais um trabalho que é te fazer a nossa prece final depois eu ia pedir a todos que permaneçam que a gente quer colocar um vídeo pra vocês mas vamos aguardar a nossa irmã fazer a prece final tá amado mestre Jesus querido mestre Jesus abençoado mestre Jesus derramai senhor a tua presença no meio de nós liga-nos Jesus nossas casas ao teu coração permita a Jesus que os espíritos consoladores em teu nome Jesus em nome do amor abençoe nossos lares abençoe nossas mentes luarize Jesus nossos pensamentos tranquilize Jesus nossas almas permita que essas almas abnegadas em teu nome Jesus adentrem nossos lares levem essas luzes maravilhosas permita Jesus que as flores de Maria as flores de Clara de Assis caiam sobre nós Jesus nos abastecendo a alma revigorando o coração alimentando a nossa fé abençoa-nos Jesus com todas essas vibrações e por todas essas vibrações Jesus por todas essas flores espirituais que caem sobre nós nós lhe agradecemos do fundo de nossa alma muito obrigado Jesus que a tua presença que a tua presença esteja conosco durante toda esta semana que assim seja nós vamos assistir um vídeo para que a gente possa estar levando essa vibração que agora nós sentimos essa vibração de paz de amor para que possamos energizar por todas essas semanas e aí sim a gente vai encerrar a reunião que é e aí a gente vai embora 4 1 4